Soldier Boyz, para eles a guerra do Vietnã ainda não acabou. É hora da vingança. Um grupo de jovens arriscando a vida numa perigosa missão de resgate. Soldier Boyz, filme inédito. Hoje em Tela Quente. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte e Saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já. Boa tarde. A gente chega destacando que hoje é noite de vida ou morte para o Fluminense. O Tricolor enfrenta o Juventus às 8h30 no Maracanã no penúltimo jogo da fase de classificação. O Fluminense tem que vencer para não cair para a terceirona. Uma derrota deixa o time praticamente rebaixado. Uma vitória mantém as chances de continuar na segundona, mas só com uma combinação de resultados favoráveis à equipe do Rio na próxima rodada. O Globo Esporte deseja sorte ao Tricolor e vai em frente. Hackney ganha na Alemanha e vai entrar com vantagem na última prova da temporada de Fórmula 1. Vanderlei Luxemburgo convoca a seleção para o amistoso contra o Equador. Portafogo perde mais uma e entra na briga para não cair. E de mansinho, assim como quem não quer nada, o América segue firme na luta para reconquistar o espaço perdido na elite do futebol brasileiro. A vitória sobre o Tupi de Juiz de Fora valeu a classificação para a próxima fase da terceirona. A torcida festejou como se fosse um título. Mas a torcida americana é toda assim, vai começar por mim. A cor do pavilhão, a cor do nosso coração. O América Futebol Clube depende apenas da vitória e precisa dela. A vitória para se classificar a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Classificação, está aí uma palavra cada vez mais rara no futebol carioca. Enquanto o Fluminense, Flamengo e Botafogo só decepcionam, o América se destaca, mesmo que na terceira divisão. O torcedor do Modesto América é fiel, fanático. Dona Gisélia, de 72 anos, que o diga. Demonstração de amor na orelha, nas unhas e no grito do torcedor que não se acalma, enquanto o time não marca pelo menos um golzinho. O primeiro tempo é de angústia. A festa começa aos sete minutos do segundo tempo, com o gol de Leandro. Alegria que continua com o segundo gol marcado por Hugo. Os óculos esmagados fazem parte da comemoração. A classificação do América para a segunda fase da terceirona é motivo de provocação. Nós vamos jogar com o Flamengo na segunda hora e com o Botafogo também. O outro chato é largar o Fluminense sozinho na terceira. Enquanto os grandes times cariocas agonizam, o América faz o caminho inverso. Na terceirona, o jogador termina a partida nos braços da torcida. O Vasco vence o Botafogo pelo Campeonato Estadual de Basquete. Segue invicto na competição. O jogo foi no ginásio do Olaria, que teve o policiamento reforçado. No Vasco destaque o norte-americano Charles Bird, que já virou ídolo da torcida. O Botafogo resiste com Marcelinho e Arnaldinho. Mas com três jogadores da seleção brasileira, prevalece a experiência do time de São Januário, que vence mais uma no estadual. Placar final, Vasco 82, Botafogo 74. É a sexta vitória vascaína em seis jogos. A seleção brasileira feminina de vôlei vence a Holanda e mais um amistoso preparativo para o Mundial do Japão em novembro. Jogando em Maceió, o Brasil levou facilmente o jogo, fechando o placar por 3-7 a 1. Amanhã, as brasileiras voltam a enfrentar a Holanda, desta vez em João Pessoa, na Paraíba. Ronaldo da Costa não se dá bem na meia-maratona da Suíça, mas só pensa na festa na volta ao Brasil. Você vai ver daqui a pouco. E ainda, Mika Hakkinen leva a melhor na Alemanha. Vai com vantagem para o último grande prêmio da temporada de Fórmula 1. Quer ver seu coração bater mais forte? Palio X, o mais seguro da categoria, agora a partir de R$ 10.881. Segura coração, Mili X, o carro mais barato do Brasil, ficou ainda mais barato. Agora, a partir de R$ 8.990. A Fiat está com desconto de R$ 1.000 para modelos 1000 e as melhores condições de pagamento para toda a linha. Vá a uma concessionária Fiat e aproveite. O brasileiro, dono da melhor marca da história das maratonas, não conseguiu repetir na Suíça, a façanha de Berlim. Na meia-maratona de Zurich, o mineirinho, Ronaldo da Costa, ficou em 12º lugar. Mas sentiu que a marca obtida na Alemanha tão cedo não vai ser esquecida. Tranquilo e irreverente, Ronaldo recebeu os parabéns de atletas e admiradores de todas as partes. O tempo de 2 horas, 6 minutos e 5 segundos, recorde em maratonas, virou marca registrada na hora dos autógrafos. Mas campeão que é campeão não pode se descuidar. O vovô que aceita, não despega. Ronaldo e os outros 4 integrantes da equipe brasileira se destacam no início da prova. Mas desta vez quem brilha é o queniano Paul Keshe, que vence com o tempo de 1 hora e 1 segundo. Ronaldo, o melhor entre os brasileiros, foi o 12º, mas nem se importou. O que ele mais quer agora é voltar para casa e reencontrar a namorada. Espera a gente, eu estou chegando aí, para a gente ir lá, você sabe onde, hein? Estou aqui, estou nervoso. Calma, Ronaldo, a volta para Descoberto no interior de Minas Gerais já está marcada e vai ser um grande estilo. O Ronaldo deve chegar ao Brasil amanhã para realizar o sonho de descer de helicóptero em Descoberto, Cidade Mineira. Agora o tênis. O mau tempo impediu a realização das duas últimas partidas da Copa Davis em Florianópolis. Sem problemas para a equipe brasileira, que já tinha garantido antecipadamente a volta ao grupo de elite do torneio. Cambista, batucada, vibração. O agito tão comum no futebol, por hora, se rende ao tênis. Se engana quem diz que o barulho atrapalha. Pelo menos com a equipe do Brasil tem bom efeito. Beligene, Guga e Jaime Oncins deram um passeio em quadra. Sem muito trabalho, despacharam a Romênia e anteciparam a volta do país ao grupo de elite da Copa Davis. A vitória garantida prometia um dos melhores desfechos no confronto com a Romênia. Principalmente para o catarinense Márcio Carlson, que faria a estreia dele em Copa Davis. Substituindo Fernando Beligene no jogo contra Andrei Pavel. Seria assim. Não fosse o mau tempo. O último dia foi de muita chuva e de muita espera. Só depois de quatro horas, o árbitro geral cancelou os dois jogos programados para o domingo. Nada que afetasse o bom humor dos tenistas brasileiros. A despedida de Florianópolis foi fora de quadra e bem descontraída. Fórmula 1. Os dois candidatos ao título sobem ao pódio. E adiam a decisão do campeonato para a última prova em Suzuka, no Japão. A vitória no Grande Prêmio de Luxemburgo foi conquistada no trabalho de equipe. Era preciso acertar cada detalhe. Ferrari e McLaren pareciam adivinhar que a corrida seria decidida nos boxes. Na largada, Edir Wein partiu na ponta e Schumacher ficou segurando Mika Hakkinen na segunda posição. Logo em seguida, Irwein deixou o companheiro de equipe pular na frente e cumpriu à risca o papel de fiel escudeiro até a 14ª volta. Aí Hakkinen conseguiu a segunda posição. Começava a caçar da Schumacher. Os coadjuvantes até fazem sua parte, como Frentzen da Williams, que lutava desesperadamente pela 5ª posição com os dois carros da Benetton. Acabou não resistindo ao ataque de Fisichella, mas segurou bem Alexander Wurz. E nos boxes, os dois personagens principais da corrida escreviam o último capítulo do dia. Quando a Ferrari perdeu quase 2 segundos em relação ao pit stop da McLaren, estava decidida a vitória. Hakkinen cruzou a linha de chegada feliz da vida. Bem, quanto a Ferrari, a imagem diz tudo. Nem o segundo lugar de Schumacher serviu para animar. No fim, a alegria do vencedor, aniversariante desta segunda-feira. Clima de confraternização na pista depois da vitória de Mika Hakkinen. Mas é claro que ficou decepção para os torcedores alemães, que vieram aqui certos de que Michael Schumacher sairia vitorioso. Não venceu, mas ao menos no pódio, teve a simpatia digna dos campeões. Luxemburgo convoca a seleção para o amistoso contra o Equador daqui a pouco. E também, Santos derrota o Corinthians com dois gols do artilheiro Viola. Botafogo perde outra vez e corre sério risco de cair para a segunda-ona. O 98, oferecimento Brama Guaraná. Novo Passat. Cerveja Kaiser. Grenda. Evanto Itaú. Quatro novidades na seleção brasileira para o amistoso do dia 14 de outubro em Washington contra o Equador. A lista foi divulgada agora há pouco no Rio pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Os convocados são os goleiros Rogério Sene, do São Paulo, e André, do Internacional. Os laterais Anderson, do Santos, aí uma novidade. Cafu, do Roma, Serginho, do São Paulo, e Felipe, do Vasco. Na zaga. Zagueiro César, outra novidade, de Vanderlei Luxemburgo. Cris, do Corinthians. Antônio Carlos, do Roma, e Odivan, do Vasco. Jogadores de meio campo. Vampeta, do Corinthians, Rogério, do Palmeiras, Marcos Assunção, do Flamengo, Flávio Conceição, do La Corunha, da Espanha, aí a terceira novidade, de Vanderlei Luxemburgo. Marcelinho, do Corinthians, Rivaldo, do Barcelona, Jackson, do Esporte, e Alex, do Palmeiras. E para o ataque, Elber, do Bayern de Munique, aí a quarta e última novidade dessa lista em relação à primeira convocação de Luxemburgo. De Nilsson, do Betts, Fábio Júnior, do Cruzeiro, e Christian, do Internacional. Essa é a segunda convocação do técnico Vanderlei Luxemburgo. No próximo dia 14 de outubro, a seleção brasileira enfrenta a seleção do Equador em Washington, nos Estados Unidos. Os jogadores que atuam no exterior se apresentam na capital americana no dia 12, e os jogadores que atuam aqui no Brasil se apresentam no dia 11. A última vez que o Brasil jogou em Washington foi em 1993, quando empatou com a Alemanha em 3x3. Campeonato Brasileiro, Vasco encerra a série de 5 vitórias, aliás, 5 jogos sem vitória. A equipe derrota o Botafogo no Maracanã, sobe na tabela, e mostra ao técnico Valdir Espinosa que não vai ser nada fácil tirar o time alvinegro do buraco. Valdir Espinosa volta a olhar pelo Botafogo, clube que ele fez conquistar o Estadual de 89, um título que o Botafogo não vencia há 20 anos. As mudanças, menos cabelo, mais brancos. Alguns cabelos brancos têm nomes, né? Novos nomes vão surgir ligeirinho, Espinosa. Um deles já foi um avião em campo, e agora só tem moral em casa. Túlio, você é titular no meu coração. Avisa a Alessandra, a mulher de Túlio. O técnico Valdir Espinosa já começa enfrentando uma pressão que vem do céu. A pressão mais forte vem da terra à vista, que Odivã vê na defesa do Botafogo. O zagueirão cruza para Luizão, que é agarrado por Estevam. Ramon faz Vasco 1 a 0. No segundo tempo, o Vasco põe o rival na roda. Dá 25 toques sem deixar o adversário chegar perto da bola. A gente acelera para não ficar tão vergonhoso para o Botafogo. Porque a jogada termina no segundo do Vasco e de Ramon. Ramon é bom? Ah, tá sendo muito bom, né? Muito bom para os vascaínos, que subiram para o 13º lugar. Muito ruim para os botafoguenses, que estão em 20º e perto do rebaixamento. Aquela história da bola queimar no pé, né? Não ter a naturalidade, a pressa. Minha expectativa é exatamente de ver cada jogador, ver o rosto de cada jogador, o olho de cada jogador, para sentir sua reação. Assim, inicia o trabalho. Trabalho duro, com certeza, Espinosa. Afinal, anda difícil para a torcida olhar o time de frente e se libertar da prisão. Queremos raça! Queremos raça! Queremos raça! Em Natal, América enfrenta o Goiás e consegue a segunda vitória no campeonato. Roger faz 1 a 0 para a equipe da casa. O Goiás empata. Araújo manda a bola para Fernandão cabecear. 1 a 1. Segundo tempo, depois do cruzamento da direita, Zezinho completa de cabeça. Final, 2 a 1 para o América. Penúltimo colocado no campeonato. O Goiás é o décimo sexto. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Bragantino. Edilson cruza, Reinaldo completa. Bragantino 1 a 0. O Atlético reage no segundo tempo. Veja só, na cobrança de escanteio, tuta. Acerta a cabeçada. 1 a 1. Alex de falta, vira o placar. Atlético, 2 a 1. O time do Paraná pressiona. Alex chuta, a bola é deseada por Edinho Baiano. 3 a 1, Atlético. Leto ainda desconta para o Bragantino, que cai para o vigésimo segundo lugar. Final, Atlético, décimo oitavo no Brasileiro. 3 a 2. Em Porto Alegre, o América Mineiro assusta o Grêmio. O cruzamento termina na cabeçada de Milton. América 1 a 0. Mas ficou só no susto. Veja aí, segundo tempo. Zé Afonso toca. Sebastião Abreu empata para o Grêmio. 1 a 1. Aos 41 minutos, Itaqui bate forte e dá a vitória aos gaúchos. 2 a 1, Grêmio. O Grêmio é o décimo colocado. América o décimo sétimo. Em Minas, o Atlético leva 30 segundos para fazer 1 a 0 no Paraná. Gol de Vitor, cobrando falta. Cleiton faz a jogada pela esquerda e rola para a conclusão de Valdir. Nono gol do atacante, Atlético 2 a 0. Segundo tempo agora. Lincoln arrisca da intermediária e marca um golaço. Final, 3 a 0. O Atlético está em nono lugar e o Paraná em décimo quarto. Em Campinas, o Coritiba vence o Guarani. Simval toca e Brandão faz o gol do jogo. 1 a 0 para o Coritiba, oitavo na tabela. O Guarani aparece na décima quinta posição. Em Salvador, o Vitória passa pelo Internacional. Aguinaldo cruza o Uruguaio Hernandes, que estreia no time baiano, completa. Vitória 1 a 0. Segundo tempo, Elivelton toca para a pomba de esquerdinha, 2 a 0. O Vitória em sétimo, o Internacional em quinto. No Recife, o Sport marca primeiro na partida contra o Cruzeiro. Robson sofre pênalti de Gilberto. Leandro vai lá, bate esporte 1 a 0. Aos 43 minutos do segundo tempo, Fábio Júnior empata de cabeça. 1 a 1, placar final. O Sport é o quinto colocado, Cruzeiro décimo primeiro. Em São Paulo, a portuguesa passa aperto contra a Ponte Preta, lanterna do campeonato. Leandro recebe de Evandro e faz o gol da vitória. O décimo primeiro dele no campeonato. 1 a 0 é o placar final. A portuguesa está em terceiro no Brasileirão. Um clássico de matadores. Marcelinho do Corinthians contra a Viola do Santos na disputa pelo título de principal homem gol do país. Um duelo que terminou com dois tiros certeiros do mais novo artilheiro isolado no campeonato brasileiro. 11 gols para cada lado. Em um dos lados, Marcelinho, capitão do time, camisa 7, jogador da nova seleção. As tentativas são muitas. Escanteios. Faltas. Um dia de quantidade. Enquanto do outro lado, o dia foi de qualidade. Viola infernizou a vida de Marcelinho. Pouco tocou na bola no primeiro tempo. Mas quando tocou, foi certeiro. 1 a 0 para o Santos. No segundo tempo, ele continuou sendo a estrela principal. Jogadas que fizeram a torcida do Santos levantar nas arquibancadas e vibrar. E depois, Viola com a bola. Pênalti marcado. Polêmica entre goleadores. O que começa a preocupar é a arbitragem contra a gente, que toda vez tem pênalti. Eu acho que qualquer carrinho por trás é falta. E dentro da área, cal. Recorremos ao Domingão do Faustão. A regra é clara para Arnaldo César Coelho. Vê que o Rodrigo toca na bola, a bola vai para a lateral, veja lá, toca na bola. Aí, o que o Viola fez? Dobrou o joelho e enganou o juiz. Errou. Claro. Marcação errada. Cobrança perfeita. Primeiro uma respiradinha a lá Hortência. E depois o tiro. Certeiro. Fatal. Pontaria. E pose de matador. Dois a zero, Santos. Esse duelo acabou. O rival aceita e reconhece o novo artilheiro. Mérito para ele. Realmente buscou essa liderança, mas ainda tem muitos jogos pela frente ainda. Parabéns para ele. Treze gols para Viola no campeonato. Camisa nove às costas. Agora ele é isolado, o maior goleador do Brasileirão. Vocês viram quem é o Viola. De personalidade, altamente profissional e sempre presença na área para fazer os gols. Ele é Viola, o alegre e impiedoso matador. Fugirão todos, só ficando ele e eu. Eu atirei, ele atirou e nós trocamos tantos tiros. E até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, ele garanta. Globo Esporte. Oferecimento Adres. Esporte e saúde. Adres. Paixão por você. Ligue já.